Você Você não quer saber de mim Nem ao menos tenta saber quem eu sou Conhece minha história, acha até que foi bonita Só não acredita no que fiz para você Acha que é loucura alguém dar a sua vida De maneira tão sofrida pra provar o seu amor Se olhares para mim com outros olhos Tu verás que sou a luz que brilha em meio à escuridão Que eu faço e desfaço e do mundo tudo sou Sou dono de tudo Oh, 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 eu sou Jesus Acha que é loucura alguém dar a sua vida De maneira tão sofrida pra provar o seu amor Se olhares para mim com outros olhos Tu verás que sou a luz que brilha em meio à escuridão Que eu faço e desfaço e do mundo tudo sou Sou dono de tudo Oh, 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 eu sou Jesus Oh, 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 eu sou Jesus Eu sou eu sou Jesus Obrigado.